Você consegue imaginar uma vida saudável comendo mal? Eu não consigo. A gente tem que comer saudavelmente, tem que procurar ter uma alimentação equilibrada, rica em vitaminas, rica em proteínas. Então, gente, a gente é o que a gente come sim. É muito importante cuidar da alimentação. É muito importante ver o que a gente está colocando para dentro do nosso corpo, porque isso faz um efeito no cérebro, faz um efeito na nossa disposição, faz efeito no nosso humor. Então, não tem como ignorar que a alimentação na nossa vida, uma alimentação saudável, é fundamental para a gente ter uma vida saudável, feliz, feliz, disposta. Isso vai acarretar em várias outras coisas boas para a nossa vida. Então, alimentação, sim, a gente é o que a gente come e a gente tem que tomar cuidado com o que a gente coloca para dentro.